Então, pessoal, estamos iniciando agora a videoaula número 2. Então, eu vou fazer uma apresentação bem rápida da tela inicial do Inventor. Quando você baixa o Inventor no seu computador, vai criar esse atalho aqui, esse ícone, ok? Dando duplo clique com o botão esquerdo do mouse em cima desse atalho, o Inventor vai abrir. Ok? Então, o Inventor vai abrir essa tela inicial aqui, ok? Como eu já expliquei em sala de aula, então eu vou ser bem rápido aqui só para relembrar vocês. Então, se você clicar em arquivo, é o gerenciamento de arquivo do Inventor. Então, aqui em novo, abrir um novo arquivo. Ok? Aqui abrir um documento existente. Aqui é bem parecido com a tela do AutoCAD, né? Aqui, salvar, só vai... Esse botão salvar, só vai aparecer aqui quando você tiver um desenho aberto na tela, um desenho, um modelo para salvar. Aqui salvar como, renomeando aqui para você exportar para outro arquivo, gerenciamento de arquivos, né? Propriedades, impressão, fechar, compartilhar aqui da tela. E em opções, clicar em opções, é quando você quer fazer alguma formatação no Inventor. Eu não mexo em nada, porque é muito complexo mexer em formatação. Tem um conhecimento muito bom do Inventor e ficar estudando aqui as formatações que dá para fazer, ok? Então, pessoal, aqui, novo. Esse novo aqui. Eu não uso essa tela para começar os meus arquivos, mas aqui você faz uma peça nova, uma montagem de peças. Aqui você faz o desenho em 2D, apresentação de vídeos explodidas. Esse projeto é uma pasta que eu criei no meu computador e você já pode abrir seus projetos direto por aqui. Então, projetos é mais quando você tem projetos grandes, empresas que trabalham. No nosso caso, não tem necessidade de trabalhar com projetos, ok? Então, aqui fica os documentos recentes. Aqui, vocês estão vendo as peças que eu fui criado, que eu fiz ultimamente aqui para criar as videoaulas, tá? E aqui em cima ele repete. Então, ele tem aqui novo, abrir, salvar. Aqui ele volta tudo, né? Desfazer, eu ctrl-z. Aqui ele refaz uma vez, eu ctrl-y, ok? Então, aqui de novo, novo, abrir, projetos e assim por diante. Eu não vou me estender muito não, porque aqui é tranquilo. A gente vai aprendendo a mexer com a tela conforme vai usando o Inventor. E vou explicar nas outras aulas. Então, pessoal, essa foi a videoaula número 2, ok? Até a próxima!